Há muito tempo, mais do que pode imaginar, havia um lugar que talvez já tenha ouvido falar. A história que vou lhe contar agora se passou num feriado de outrora. De onde vem um feriado? Talvez você queira saber. Se ainda não perguntou, acho que é hora de aprender. A CIDADE DO HALLOWEEN 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 Muitas brincadeiras tem, pintam surpresas, ninguém sabe de onde vem. A CIDADE DO HALLOWEEN A CIDADE DO HALLOWEEN A CIDADE DO HALLOWEEN A CIDADE DO HALLOWEEN A CIDADE DO HALLOWEEN